Bom dia a todos, hoje é dia 10 de novembro de 2021, vamos ver mais uma Urologia Santíssima Inferior. Hoje, o tema de sintomas do trato urinário inferior, foco no armazenamento. Então, nós agradecemos antecipadamente o apoio científico das telas para a realização desse evento e eu convido o doutor Juliano Moro a iniciar, então, a condição da reunião com a apresentação dos casos. Juliano. Bom dia, doutor Cássio, obrigado. A gente vai seguir o roteiro de apresentar alguns casos e no final eu devo fazer uma breve apresentação do porquê que eu considero que o armazenamento merece mais destaque. Então, o residente Ivan vai começar a apresentação, pode abrir sua tela e vai começar. Ok. Então, obrigado doutor Juliano e doutor Cássio. Bom dia a todos, meu nome é Ivan Selegato. Hoje, então, com o nosso tema de looks masculino, o armazenamento em destaque, vou dar início à apresentação dos casos. Hoje, em parceria com a Pastelas, é um paciente CR, sétimo masculino, 62 anos, vem com um quadro de dificuldade para aproximadamente 10 anos. Esse paciente difere sintomas de jato fraco, botejamento pós-miccional, sensação de esvaziamento incompleto, aumento de frequência, urgência com incontinência esporádica e nocturia aproximadamente 4 a 5 vezes por período. Ele nega o uso de medicações para tratamento de lutes anteriormente, nega infecções urinárias prévias, ele é casado e tem relações sexuais esporádicas com a esposa. Durante o primeiro atendimento, nós realizamos o score de sintomas do trato urinário, que seria o IPSS, no qual esse paciente totalizou 20 pontos dos 35, caracterizando assim sintomas graves e, principalmente, a partir de sintomas de armazenamento, 13 pontos. Ele era hipertenso, é hipertenso com o IMC de 32. Então, no exame físico, um paciente obeso, abdômen sem alterações, um pênis também sem alterações, nada digno de nota e um toque retal apresentando uma próstata fibroelástica de aproximadamente 40 gramas, sem nódulos. Então, em resumo, é um paciente de 62 anos, com um quadro de lutes misto, predominantemente a partir de sintomas de armazenamento, totalizando um IPSS de 20 com um toque retal de 40 gramas. Ok, então vou perguntar para o residente João, o que você considera como exames mínimos para esse paciente agora nessa consulta, João? Bom dia, professor, bom dia a todos. Eu acho que o paciente, primeira consulta, não tem exames ainda, ele tem sintomas de armazenamento, seria importante para ele um ultrassom, para avaliar o tamanho dessa próstata, e se tem protusão do lobo mediano, espessura do detozoma, avaliação completa com o ultrassom, um exame de urina, para você descartar qualquer sintoma infeccioso, e alguns exames laboratoriais como ureia e creatina, para ver se o paciente está tendo alguma complicação. Acho que inicialmente seriam esses exames. Você não pediria PSA? E um PSA também, professor, desculpa. Tá. Você deu um destaque no ultrassom. Natália, você acha que o ultrassom é obrigatório nesse caso? Bom dia a todos. Eu não acho que o ultrassom é um item obrigatório. Eu acho que é uma ferramenta que ajuda bastante a gente, principalmente, avaliar aí vários fatores, tanto num primeiro momento para... Quais fatores? Alguns fatores, incluindo o tamanho da próstata, a protrusão do lobo mediano, como o João falou mesmo, a gente pode avaliar também a espessura detrusora e um resíduo pós-mixional. E isso acho que vai ajudar a gente a pensar no que a gente pode... em como a gente vai manejar a farmacoterapia inicialmente desse paciente, quando a gente for entrar com medicações. Doutor Carlos, o paciente sai do consultório do senhor com o pedido dos exames ou já sai com a receita? Ele, antes disso, acho que vale a pena fazer um diário medicional. Esse paciente tem a noctura de 4, 5 vezes. Ele praticamente não dorme. E aumenta a frequência, os sintomas dele é mais irritativo. Vale a pena você ter um diário medicional para confirmar. Depende da ansiedade do paciente, como ele está bastante sintomático, às vezes já sai com receita. Isso depende da sua conversa com ele. Não é obrigatório sair com receita ou sem receita. Depende de como é que ele está. Se ele está muito ansioso, muito inconformado com os sintomas, e você está fazendo mais, como você já falou, sintomas de armazenamento, talvez você possa sair com uma receita. Mas eu gostaria de fazer um diário medicional para confirmar realmente isso. Tá. Doutor Rui, pode falar. Todos os guidelines, tanto da EUA quanto da EAU, eles preconizam que você faça também um questionário da função sexual, um IEF. Ok. Então, está faltando um diário, um questionário padronizado da função sexual. E o ultrassom também não é obrigatório. Ok, ok. Deixa eu perguntar para o doutor Cássio. No caso do teste terapêutico, o senhor daria preferência para que classe? É, você não valorizou muito o tamanho da próstata no toque. Uma próstata pouco aumentada por tanto de sintomas do trato culinário que ele tem. Se fosse fazer um teste terapêutico, eu começaria com uma droga de ação mista nos dois tipos de sintoma. Então, a combinação de alfa-bloqueador com antimuscarínico ou alfa-bloqueador com beta-3. É, legal. Eu fiz essa pergunta, na verdade, porque é muito frequente começar com algum alfa-bloqueador, né? Mesmo tendo muitos sintomas de armazenamento, mas os senhores que não são muito espertos, então já estão focados no armazenamento. Pode continuar, Ivan. Perfeito. Então, no primeiro momento, foi solicitado um exame de creatinina, PSA e urina 1, ultrassom de rins e vias urinárias próstata transabdominal, e foi prescrita, então, a tansulosina de 0,4mg. Na sequência, o paciente retorna com um PSA total de 2,4, um PSA livre de 0,72, nada que chamasse tanto a atenção, uma creatinina de 1,4 e um urina 1 normal. Antes de você falar ultrassom, o Lucas estava com a mão levantada, Lucas? Você quer se manifestar? Sim, bom dia, obrigado. Pergunta sobre como é essa autoterapia combinada sem ter avaliado o resíduo pós-miccional. Não ficaria preocupado em aumentar o resíduo, ou, eventualmente, fazer uma retenção urinária num paciente que talvez seja também obstruído? Tem esse sintoma de armazenamento como uma consequência já de uma obstrução? Olha, a preocupação é legítima, e todos os guidelines aparecem como recomendação fraca que o antemuscarínico não deve ser prescrito em paciente que tem resíduo acima de 150 ml. Mas isso é um evento mais raro, né? Então, eu não colocaria isso em destaque no momento, não. Juliano. Oi, Juliano. Oi. Eu queria fazer mais uma vez uma observação. Porque, veja bem, se você faz um IF, esse paciente é impotente, você pode prescrever, por exemplo, um inibidor de fósil de esterália. Ele já usa, né? O senhor viu? Ele está com o sidenafil sob demanda. Usa esporadicamente. O senhor está pensando no... O sidenafil sob demanda, ele não tem uma ação pela farmacocinética dele no Lutz, né? E, assim, você sabe que tem aquele trabalho do Elk lá que ele comparou tansulosina com inibidor de fósil de esterália e não deu diferença entre eles. Pelo menos não teve não inferioridade ao tansulosina. Tá. Não, considero muito boa a informação. Concordo. Mas é o que temos aqui. Foi assim que foi conduzido. Vamos adiante, Ivan. Mostra o ultrassom. Oi, Juliano. Pois não, professor. Nesses casos, assim, foi dada a importância se esse paciente tem alguma síndrome metabólica, tudo, porque é um paciente obeso, tudo. Tem que valorizar isso aí também, né? Ele é paciente obeso, hipertenso, né? Controlado com duas drogas. Nos outros exames a gente não colocou aqui para não ficar longo demais, mas considere que sim, né? Que é um paciente que tem algum grau de síndrome metabólica. Vai para o ultrassom, Ivan. Seguindo, então. No ultrassom, então, foi evidenciado uma próstata de aproximadamente 58 gramas com protrusão desse lobo mediano intravesical de aproximadamente 0,8 centímetros. Uma bexiga de parede espessada com um volume pré-miccional de 101 ml. Foi o máximo que conseguiu de enchimento. O paciente acabava tendo bastante sintomas, inclusive ficava desconfortável durante o exame, tendo necessidade de ir ao toalete. e um volume pós-miccional de 62 ml. Foi também medido a espessura do detrusor, que neste momento veio de 3 milímetros. Ele retornou, então, no nosso consultório com todos esses exames e referindo, então, uma melhora parcial desses sintomas após a introdução da tansilosina. O PSS, que era de 20, ficou aproximadamente 15. e, no momento, ele ainda está insatisfeito com o tratamento. Ok. Deixa eu perguntar para o doutor Orestes. Doutor Orestes, esse paciente já foi tratado com tansilosina, não teve a melhora adequada e veio com esse ultrassom. Ultrassom com essa próstata volumosa, o lobo um pouco protruso, resíduo elevado, detrusor espesso. E aí? O senhor vai para a RTU ou o senhor vai para algum exame? Não. Considerando que o Samu falou e você falou que tem síndrome metabólica, eu acho que a sugestão, inclusive do Adriano, a gente poderia melhorar a contração vesical com inibidores de 5 fósseis de esterase contínuo, mantendo a tansilosina. Porém, tem que considerar uma coisa, aquela protuberância, ela é bem irregular. nas protuberâncias bem irregulares, a gente tem que acompanhar de perto esse paciente para não deixar descompensar mais essa vestida. Porque se descompensar... E o que é acompanhar de perto? O que isso significa na prática? Semestral ou semestral? Com avaliação de sintomas ou alguma avaliação por exame? Sintomas. Sintomas. Porque ele pode ser um possível candidato. Se não houver piora, até um fluxo livre, eu acompanho com fluxo livre também. Se não houver piora, a gente pode ir acompanhando sem partir para uma coisa mais agressiva. Porque a associação da tansilosina são mecanismos de ação diferentes, né? Um é óbvio bloqueador, outro é 5 fósseis de esterase. Ela melhora bastante também a contração vesical. Então, eu faria esse acompanhamento desta maneira. Falar para o Dr. Carlos. Dr. Carlos, tem trabalhos na farmacologia da Unicamp mostrando o aumento da disponibilidade de óxido nítrico no ambiente vesical para melhorar a hiperatividade. Mas vamos falar francamente. O senhor acredita nessa linha terapêutica? Acho que a gente vai conseguir melhorar os sintomas de armazenamento aumentando a disponibilidade de óxido nítrico? Clinicamente, ou praticamente, só com a disponibilidade de óxido nítrico não é o suficiente para você melhorar esses sintomas. ele vem, geralmente, complementando. O trabalho do Oak, ele mostra que a tansolosina mais a tadalafila melhora do que só a tadalafila. Então, eu acho que não é o suficiente. Eu queria chamar a atenção nesse caso que esse paciente, ele perdeu a função de reservatório vesical. Uma capacidade vesical de 100, 110 ml está totalmente... O paciente não consegue ter as atividades normais. Por isso que eu volto a falar, o diário miccional vem confirmar com um pouco mais de exatidão qual é esse volume. Porque você tem que focar na bexiga. Não é só a próstata. Não é só você encher ele de antimuscarínico, de alfa-bloqueador. Acho que você tem que é alguma coisa a mais. Essa coisa não está... A pergunta é, essa repercussão vesical é devido ao fator obstrutivo ou ele já tem uma alteração da função vesical associada com o fator obstrutivo que sugere? E mais um dado, a gente não pode considerar com exatidão essa espessura do retrusor de 13 milímetros. Porque as medidas padronizadas com bexigas de 250 a mais e com 110 a gente não pode avaliar. Então tem vários pontos aí meio soltos. Ô, doutor Osamo, o doutor Carlos não está querendo fazer RTU. O que o senhor acha? Essa próstata está com uma cara bonita aí na ultrassom para entrar ali 40 minutinhos, raspa a próstata. O que o senhor acha? É, isso aí eu acho que depende muito. A gente tem que conversar muito bem com o paciente. Eu acho que outra opção seria a associação de drogas. Pode ser feito. Caso o nome melhore, aí sim. Eu acho que a última análise é cirurgia. Mas eu tentaria uma associação de drogas porque antes disso eu gostaria de fazer um estudo urodinâmico. Como é que está essa bexiga? Eu acho que isso é importante. Eu tenho mãos levantadas aqui. O pessoal está curioso. Doutor Carlos, o que o senhor quer falar? É, o que o senhor me falou. Você não deve pôr o paciente na mesa sem uma urodinâmica porque você pode tirar o fator obstrutivo. Mas aí eu pergunto para o senhor qual a indicação formal da urodinâmica aqui? Vou repetir. Estou adiante de um paciente com 62 anos, resíduo abaixo de 100 ml, próstata de 50 ml, score de sintomas moderado. Qual seria a indicação do exame? A indicação antes de fazer uma cirurgia é que os pacientes com uma capacidade vesical de 100 ml não é insatisfeita para a cirurgia. Isso é uma indicação formal e você tem que realmente orientar ele. Incapacidade de armazenar mais que 200 ml, essa está lá na indicação. Então, acho que você pode orientar o paciente. Mas o senhor confirma completamente nesse ultrassom? Às vezes está com pressa lá. Veja bem, eu falei antes do diário miccional, você está pulando etapas. Então, você não pode pôr o paciente na mesa com as imunas que você tem. Você mostrou. Eu acho que é arriscado. Não que você não pode. O paciente tem grande chance de ficar insatisfeito. Ok. Dr. Castro, acho que o Dr. Castro está com uma levantada antes. Não, a questão é exatamente essa que o Carlos estava levantando. Eu queria até perguntar para ele, porque existe uma relutância das sociedades da área, AIE, AICS, de fincar a urodinâmica como um exame no screening desse, na avaliação desses pacientes. Mas um paciente desse com sintomas predominantemente de armazenamento, eu acho que a gente tem que ser mais liberal na indicação da urodinâmica, num caso como esse. Essa é a minha opinião, Juliano. Não sei se a opinião do Carlos, acho que é também, pelo que ele comentou aí. Mas, Juliano, a indicação formal da urodinâmica é falha de tratamento. Mas é falha de tratamento cirúrgico. Mas é falha de tratamento cirúrgico, doutor Adriano. Essa daqui tem uma falha de tratamento. Não. No guideline está lá. Falha de tratamento, mesmo clínico, você pode fazer. Porque se você falhou o tratamento clínico, você vai partir para o tratamento cirúrgico. Não, mas eu concordo. Só que aqui, por exemplo, o tratamento clínico que foi proposto aqui também não foi muito adequado, né? Porque o paciente tinha um predomínio de armazenamento e o médico optou por alfobloqueador, baseado naquela crença antiga, de que a obstrução está relacionada, a hiperatividade está relacionada com a obstrução. Mas todos esses detalhes são válidos, né? A gente está mostrando, escolheu um caso para mostrar como que foi perseguida essa sequência. Acho que o doutor Orestes quer fazer um comentário. Eu acho que é precoce qualquer indicação cirúrgica, porque até porque é muito pouco segmento e como foi falado por colegas aí, faltam informações em primeiro lugar. E outra coisa, a gente pode tentar que não é num segmento de perto entrar com o lipidora 5-alfa-redutase, que não é em todos, não são em todos os casos que você vai ter disfunção erétil e disfunção sexual. Então também é, eu acho que o tratamento conservador fazendo tentativas com múltiplas drogas é válido antes de partir para um tratamento definitivo. Deixa eu fazer uma pergunta para o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, o senhor também não anima fazer RTU nesse paciente? Não, bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos. Não faria. Eu deixaria com tansulosina se ele não melhorasse mais daqui a um tempo, paciente extremamente jovem, se jovem, se você opera, ele pode voltar novamente com sintomas. Talvez eu acrescentasse, depois da avaliação urodinâmica, concordo com o Adriano, um antimuscarínico, algo desse tipo, tipo vesiquér, algo desse tipo, se ele tivesse contrações involuntárias exuberantes. Caso não, manteria tansulosina e aguardo. Perfeito. Ivan, conta o que foi feito. Então, vamos lá. Acho que, nesse momento, foi realizada uma RTU de próstata. Acho que, diante de todo já discutido, esse caso foi um caso que nós selecionamos a dentro, nós já sabíamos de toda a polêmica, mas foi um procedimento de intercorrências, nada descrito no prontuário. E esse paciente retorna, então, após quatro meses dessa RTU de próstata, com melhora praticamente total dos sintomas de esvaziamento que existiam, apresentando assim um jato forte, mas mantendo um quadro de urgência, noctúria, incontinência urinária de urgência esporádica, falou que melhorou do que estava, e também aumento de frequência urinária. Então, mesmo após a cirurgia, o paciente questionou, justamente, como até o doutor Dancona disse até com relação urodinâmica, que ele ainda mantinha alguns sintomas, e ele agora quer saber o que fazer. Natália, o paciente voltou brabo, e agora você vai para um diário miccional, como é que você avalia? Sim, eu acho que realmente faltou até o momento um diário miccional para o paciente. Eu não vi também que foi mencionado orientação de rodadas de estilos de vida para eles, né? E a urodinâmica, não está animada? Eu acho que ela poderia ser feita nesse momento, mas eu, na verdade, já estou animada para começar com um antimuscarínico. Fazer um teste terapêutico, interessante. Doutor Carlos, e aí? Ideia boa, hein? 40% das vezes não acha hiperatividade, já foi resolvida a obstrução, e o paciente está descontente com o armazenamento. Já que não fizemos a urodinâmica até agora, aí você pode fazer um teste terapêutico que o Matalha falou, tratar sintomas de bexiga hiperativa não é obrigatório fazer a avaliação urodinâmica. Então, você pode muito bem fazer o tratamento sem urodinâmica e ver o que acontece. Se não melhorar, a urodinâmica. Ok. Mostra, então, como foi feito, Ivan. Neste momento, então, foi solicitado um exame com uma avaliação urodinâmica, na qual, na fase sistométrica, já foi evidenciado contrações do detrusor nessa fase de enchimento com amplitudes de praticamente 40 centímetros de água e, além disso, mais de uma contração, sendo uma das contrações mais duradouras, fazendo com que o paciente desencadeasse o ato miccional. ele apresentou um fluxo máximo de 13 ml por segundo e um volume urinado de aproximadamente 300 ml. Ok. Pode avançar. Perfeito. Então, neste momento, além dos sintomas nítidos de bexiga hiperativa, de sintomas de armazenamento e também a surodinâmica totalmente a favor, foi prescrita, então, a solifenacina, de 10 mg e orientado com relação a partes comportamentais do tratamento. Bom, então, acabou, Ivan? Isso, aí, esse paciente retornou após o uso da medicação com melhora considerável dos sintomas, um IPSS de 7, mantendo um bom jato urinário. Então, assim, a ideia de mostrar esse caso foi que, apesar da da supervalorização do sintoma de esvaziamento que levou o paciente até a RTU, né, precocemente, a gente só obteve satisfação com o controle do armazenamento, que os especialistas aqui avisaram desde o início, mas nós temos que reconhecer que, na vida real, isso acontece, o sintoma de esvaziamento é muito mais valorizado pelo médico do que o armazenamento e, frequentemente, vemos essa situação. doutor Castro. Eu queria fazer uma pergunta retórica aqui para o professor Atanasi. Professor Atanasi, no caso, nós tínhamos aí o anátono patológico dessa RTU que foi feita previamente aí ao tratamento, né, existe algum aspecto anátono patológico, a gente, a área de pesquisa está em busca de um marcador que nos permita predizer aí a evolução desses tratamentos, no caso do estom trato inferior masculino, mas do ponto de vista anátono patológico, infiltrado inflamatório maior, mais exuberante ou alguma outra característica poderia levar a gente a alguma pista de como seguir com o tratamento? O senhor sabe alguma coisa nesse sentido? Cássio, que eu saiba, não. Acho que não existe nenhum dado assim, anátono patológico, nesse sentido que posso auxiliar, viu? Não é do meu conhecimento. Ok. Vamos em frente, Ivan. Próximo caso. Juliano, só uma pergunta. Quanto tempo vocês vão manter esse soliferacina? Indeterminado, professor, indeterminado. Vai ter que tomar. É, uma droga de controle, né, uma droga de uso contínuo. Juliano, a pergunta do oção é bastante contundente, porque nós sabemos que a médio e longo prazo, a manutenção de íntimos carínicos, o paciente ele deixa de tomar, devido aos efeitos adversos. Qual a sua opinião sobre isso? É, na verdade, há várias informações sobre o abandono de tratamento do íntimo carínico, né, a primeira causa de abandono, na verdade, é a falta de eficácia, a segunda causa de abandono, é efeitos adversos. Obviamente, a gente corre esse, vive isso, né, mas não temos, eu não vejo que esse paciente poderia ser direcionado para uma terapia mais definitiva, como, por exemplo, neuromodulação sacral, não é o caso. Então, acho que a melhor terapia para esse paciente realmente é a combinação da primeira com a segunda linha, que é a mudança comportamental e a associação de antemuscarínio. Mas, na literatura, o beta 3 é mais aceito a médio e longo prazo, você mudaria? Não, 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 não mudaria de droga, eu acho que não tem evidência forte o suficiente para dizer que o beta 3 tem que ser a primeira opção, mas existe uma tendência disso, né, talvez daqui a alguns anos a gente esteja falando o contrário, mas no momento acho que as duas coisas são boas. Mas, Juliano, a evidência é igual para beta 3 em antemuscarínico? Sim, mas nenhum guideline oferece o beta 3 como primeira linha no momento, né, eles até, acho que no guideline da E-Way tem uma linha que ele pode ser oferecido como primeira opção. Então, como eu falei, é o movimento que a tendência, são várias vantagens do agonista beta 3, mas eu não acho, assim, que na luz do que nós temos acumulado de evidência no momento, que seja uma escolha, assim, completamente fundamentada, né, ou, ou, quero dizer o seguinte, não é errado o prescrever antemuscarínico, porque do jeito que vocês estão falando, a gente nunca vai prescrever antemuscarínico. É, mas eu acho que, eu acho que é fundamental, porque é o que o professor Carlos falou, para não ter um abandono, você pega e prescreve uma droga que tem... Então, 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 me explica quando você vai usar o antemuscarínico. Não, você pode usar. Agora, o fato de você usar o beta-agonista não está errado. Mas quando? Mas quando? Oi? Quando? Quando você vai usar o beta-agonista? Não, o antemuscarínico, porque essa vantagem que vocês estão falando... mas você poderia usar o beta-agonista? Não, não, eu reconheço que pode, não estou dizendo que não pode, mas eu quero dizer, em que situação eu vou usar beta, em que situação eu vou usar o antemuscarínico. Você pode usar tanto numa quanto noutra, só que é o que o professor Carlos falou, eu acho que pelo fato de ter muito evento adverso no antemuscarínico, o beta-agonista, nesse aspecto, evento adverso... Mas eu repito a minha pergunta, então me explique uma situação onde você vai de primeira opção partir com o antemuscarínico. Você é um paciente super idoso, um paciente que você vai ter problema com o intima, então... Aí você vai com o antemuscarínico? Não, vai com o beta. Não, com mais de 60 anos, você vai com mais com o beta-3. Mas esse não tem, esse é 60 anos. Espera um pouquinho, Juliano, não é que eu queira condenar os antemuscarínicos. É o seguinte, na falha do antemuscarínico, na falha de vida efeitos adversos nesse paciente, a segunda opção seria mudar para o beta-3 antes do beta-3. troca de classe. Troca de classe. Troca de classe. Não, mas... Na hiperatividade... Juliano, só uma pergunta. Um paciente com síndrome metabólica, que tem uma hiperatividade simpática, é sugerido iniciar com o beta-3. Ok. Vamos avançar, senão a gente não vai conseguir chegar ao final. Vamos lá, Ivan. Vou colocar aqui só o vídeo das telas, tá bom? 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 então seguindo nos casos temos aqui um segundo paciente do sexo masculino, 72 anos com quadro de retenção urinária aguda esse paciente apresenta-se com um quadro de retenção urinária aguda que ocorreu há duas semanas e foi então submetido ao cateterismo vesical de demora ele já refere também um Lutz anterior ao episódio de retenção com jato fraco esforço miccional, gotejamento pós-miccional e sensação de esvaziamento incompleto e quadros também de armazenamento caracterizado por urgência, aumento de frequência e noctúria ele já fez uso de tansulosina e dutasterida mas parou por conta ele é hipertenso controlado e teve dois episódios de infecção urinária no último ano ao exame físico paciente obeso com abdômen sem alterações um pênis também sem alterações e um toque retal que chamava a atenção uma próstata fibroelástica maior que 60 gramas sem nódulos trazia um exame de PSA de 3 um exame de PSA total de 3 um PSA livre de 0,8 com uma relação favorável e uma creatinina de 1,9 com muré de 63 trazia também um ultrassom de rins e vias urinárias com uma próstata de 80 gramas uma protusão de lóbulo mediano e evidenciando também um divertículo vesical de aproximadamente 8 centímetros na parede lateral direita o rim com relação córtico-medular preservada com uma uretéria hidronefrose bem discreta então deixa eu perguntar para o doutor doutor Leonardo um paciente com retenção urinária e divertículo deixa essa foto do divertículo tá bonita essa foto Ivano retenção urinária com divertículo Léo qual o tratamento? esse aspecto próstata de 80 gramas nos faz tá me ouvindo? tô ouvindo nos faz direcionar pensar em tratamento cirúrgico então é óbvio que quanto maior de divertículo você tem que considerar eventual resíduo pós-divacional para definir se você tem indicação de tratar esse divertículo mas respondendo a sua pergunta eu direcionaria eu consideraria aumentaria minha tendência de pensar em tratamento cirúrgico nesse paciente o que que é tratamento cirúrgico? ressecar o divertículo? não tratamento cirúrgico da próstata primeiro e ressecar o divertículo conforme o volume de resíduo então você faz a próstata isso uma prostatectomia aberta ou um RTU e depois futuramente você resseca o divertículo caso necessário essa é a sua programação isso com base no tamanho de vertículo e no resíduo resíduos maiores divertículos maiores esse divertículo é cirúrgico esse divertículo é cirúrgico a questão que eu estou lançando é o momento de operar você opera depois é mas espera aí se é cirúrgico então não tem momento tem que operar eu não acho que ele seja cirúrgico assim pela imagem se bem que eu não estou vendo direito aqui eu estou no celular mas tudo bem é outra bexiga é outra bexiga tem duas bexigas uma bexiga chama de vertículo outra bexiga bexiga nesse caso então eu tenderia a se eu for se eu tiver convencido que esse divertículo é cirúrgico eu não faria em dois tempos eu já operaria e como você operaria? veja como você vai ter que operar o divertículo você pensa em já fazer o tratamento aberto você não vai fazer RTU e depois tem que ver também o volume da próstata 80 80 80 80 então eu faria uma uma adenomectomia mais diverticulectomia pode ser a robô assistida o que você quiser tá o doutor Carlos está inquieto por favor eu queria perguntar para o Léo como é que ele considera ele falou se esse divertículo é cirúrgico ou não eu queria saber quais são os parâmetros que ele usa para indicar a cirurgia ou não eu fiquei meio confuso não existe o parâmetro stank um cut off claro e cada paciente tem a sua dinâmica e isso eu falo urodinâmica mesmo então isso vai vai depender muito de eventual resíduo pós-miccional se ele tem um divertículo mas ele consegue esvaziar bem essa bexiga e esse divertículo esses dois reservatórios vamos dizer assim ok então não existe um aspecto que seja que nos direcione de forma ok então tem que ver resíduo pós-miccional quanto maior o divertículo maior necessidade ou risco ou chance de precisar operar e essencialmente o resíduo pós-miccional ok doutor Cássio você concorda com a abordagem do Léo abre a barriga mete ali uma RT1 uma prostotectomia e diverticulectomia não há uma boa ideia você pode fazer robô assistido laboroscópico não precisa abrir a barriga ok ok desculpe mas vai para um acesso abdominal faz as duas coisas eu acho que esse divertículo ele é cirúrgico embora não tenha parâmetros aí objetivos que o Léo falou poxa um divertículo dessas dimensões eu acho que vai falsear o resultado do estudo urodinâmico eu acho que não tem jeito eu fiquei com um pouco de receio daquela aterosclerose da horta ali que a gente vê esse paciente parece que ele tem comorbidades mas eu faria um acesso provavelmente o Léo retroperitoneal suprapúbico né abordaria o divertículo por via transvesical tentando reduzir para dentro da bexiga né e fazendo tratamento e depois faria uma PCV nesse caso seria a minha abordagem para esse paciente aí tá procurando fugir da cavidade peritoneal mas seria seria essa estratégia do tempo único né sim tempo único tá bom doutor Adriano o senhor também concorda concordo concordo com o que o Cássio colocou sim tá bom então mostra aí o que foi feito vamos lá então então só resumindo então esse paciente com uma próstata de 80 gramas esse divertículo vesical de 8 centímetros e atualmente sondado então o procedimento realizado foi uma prostatectomia mais diverticulectomia transvesical robótica aqui nas imagens para ficar um pouco mais fácil da visualização foi feito um acesso transperitonial com trocáteres posicionados exatamente igual quando vai realizar uma prostatectomia radical não foi soltado toda a bexiga no espátio dos irretos foi somente feito uma incisão longitudinal e aí o acesso a esse divertículo na parede lateral ele tinha um colo um pouco mais alargado então facilitou com que realizasse essa abordagem do divertículo transvesical então aqui na foto à direita já o divertículo todo tracionado para a parte externa na verdade interna da bexiga aqui já na foto à esquerda a dissecção da mucosa e a separação dos planos e aqui à direita já praticamente toda liberação desse divertículo aqui o orifício que foi formado após a ressecção do divertículo e a sutura com o fio absorvivo foi feito duas camadas interessante a apresentação é colocado um hemoloque bilateralmente na parede da bexiga justamente para manter essa apresentação boa normalmente realizada com fio aqui foi usado um hemoloque e na sequência já foi realizada então a prostatectomia transvesical com a enucleação interessante também aqui por conta do procedimento robótico da possibilidade de uma boa visualização e a trigonização praticamente nem é visualizado mais aquela loja prostática o colo fica toda a bexiga é reduzida e feito uma boa trigonização diminuindo assim sangramento no pós-operatório o que foi Juliano queria fazer uma pergunta pode fazer você faria cateterização desses meatos se eles tivessem muito avançados sim mas é difícil viu nunca nunca fiz nem uma nem prostatórica de vertículo mesmo então isso isso achei interessante que a abordagem transvesical por dentro que foi muito usada em cirurgia aberta o risco é menor da lesão ureteral quando eu faço laparoscópica por fora eu já fiz uns 3 casos de verticulectomia e eu tive até uma lesão ureteral numa delas e depois eu optei por sempre passar o cateter deixo o cateter de pelografia e tiro no final é mais fácil mas eu acho que por dentro muito difícil você encerrar muito o plano você viu como fica ali a apresentação fica bem nítido sim doutor Osamo é eu estou assim parece que foi muito fácil mas não sei como que conseguiu não sei como que conseguiu puxar esse divertículo transvesical porque existem aderências tudo a gente vê tanta aderência por isso que nós colocamos esse caso aqui para parecer fácil né parece fácil mas não é assim também eu acho porque como a Juliana falou nós fizemos eu acompanhei esses três casos com ele né e realmente é muita aderência lateral externamente você sabe né Juliana depois depois eu fiz um cuivã também depois eu fiz mais um acho que eu tenho mais que três mas é isso aí é aderido mesmo aqui foi bem vamos avançar professor senão nós vamos concluir vai lá Ivan então foi isso no pós-operatório o paciente foi de alta no PO1 já praticamente sem hematúria durante a irrigação e foi de alta com sonda para retirada em sete dias então pode avançar Ivan pode avançar então vou seguir para o próximo caso então o nosso terceiro caso é o paciente MBS sexo masculino 87 anos com queixa de urinar em excesso durante o longo do dia é um paciente que refere sintomas do trato sintomas urinários de armazenamento com urgência miccional aumento de frequência incontinência de urgência e noctura negava sintomas de esvaziamento com jato como jato fraco esforço miccional e gotejamento miccional contudo isso no primeiro momento interessante que esse paciente era bastante idoso tinha uma dificuldade eu acho que todos nós passamos muitas vezes no interrogatório o paciente conseguiu diferenciar alguns sintomas e nesse caso foi justamente isso não conseguiu delimitar ao certo se ele tinha ou não um padrão de esvaziamento de esvaziamento também ou não foi realizado então para objetivar o subjetivo um o exame de pé o score de PSS de armazenamento ele apresentou 14 pontos e desvaziamento 3 totalizando um PSS de 17 com sintomas moderados ele não relatava infecções urinárias ou hematúria pregressa e era hipertenso controlado no exame físico um paciente também obeso com pênis sem alterações abdômen também e um toque retal com uma próstata fibroelástica de 30 gramas pode avançar Ivan pode avançar então esse paciente no primeira consulta foi solicitado então o exame de PSA total e livre os quais vieram dentro do limite de normalidade uma função renal com uma creatinina de 1.5 e um muré de 49 e um ultrassom de rins e vias urinárias com aquela próstata de aproximadamente 35 gramas e uma espessura do detrusor de 1.3 milímetros interessante é que esse paciente também tinha uma grande dificuldade de armazenamento ele conseguia no máximo ou até tinha no laudo que o paciente ficava em torno sempre que tentava fazer a visualização do enchimento vesical e computar esse volume ele acabava tendo bastante urgência ele apresentava um rim esquerdo e rim direito sem alterações córtico-medulares volta agora deixa eu perguntar para o doutor Carlos doutor Carlos então paciente super idoso 87 anos com bastante sintoma de armazenamento um pouquinho de sintoma de esvaziamento um ultrassom onde tem a próstata pequena e não tem o resíduo aferido supostamente por incapacidade de armazenar o senhor concorda com essa aerodinâmica o senhor partiria logo para o beta 3 concordo com a aerodinâmica normalmente falta o diário mixonal se poderia ter mais informação falta o fluxo também né professor em nenhum dos casos tinha o fluxo não costuma a gente não tem feito muito importante pegar essa informação você tendo um fluxo o paciente informa que o jato é bom mas você tem o diário mixonal com uma capacidade muito pequena você já está além dos sintomas você fecha o diagnóstico de bexiga imperativa você pode iniciar o tratamento nesse caso a primeira opção é o beta 3 e agora e agora olha essa aerodinâmica essa não é desse paciente acho que o Ivan pôs outra aerodinâmica não é não é é de um paciente neurogênico não é juro que não é ele tem um jogo de cartas e ele vai escolher o que precisa põe a aerodinâmica Ivan vamos lá então aqui durante o exame de aerodinâmica foi evidenciado então essas inúmeras contrações detrusoras na fase de enchimento com com a amplitude algumas com amplitude maior que está todo mundo vendo deixa eu perguntar doutor Adriano você fugiria de alguma coisa aqui em relação a essa parte de óxido nítrico de melhorar a disponibilidade de óxido nítrico o que o senhor optaria aqui ah eu acho que é o que o professor Carlos já falou em dois casos atrás eu acho que não vai mudar muito não eu partiria direto para o mirabegrão mesmo tá vai Ivan põe então foi então realmente prescrito o mirabegrão de 50mg e orientado com relação a parte comportamental ok e aí resolveu? o paciente referiu uma melhora parcial do sintoma sim mas questiona se há outra possibilidade de tratamento lembrando que ele tem um paciente idoso né super idoso aí pessoal a gente propôs a associação de antemuscarínico e agora a Natália vai mostrar o que tem de evidência sobre isso associação de antemuscarínico com beta 3 rapidinho Natália o que você achou? bom dia a todos então eu vou falar rapidinho sobre essa revisão sistemática que foi feita sobre o uso de terapia combinada na verdade ela foi feita para sintomas de trato urinário inferior não neurogênico como um todo e avaliou diversas combinações mas aqui eu vou focar justamente mais na parte que fala em relação ao armazenamento que é o tema da nossa reunião de hoje então sintomas de armazenamento eles são mais frequentes na mulher do que no homem então todos isso pode avançar todos os estudos eles têm uma população predominantemente feminina e e aqui eles avaliaram os estudos de 1988 até março de 2012 e encontraram esses cinco esses oito desculpa oito estudos que avaliaram que compararam uso de beta 3 agonistas com antimoscarínicos comparados com placebo e eles em monoterapia e quando combinados e aqui eu vou falar principalmente e todos eles eles encontraram uma uma melhora dos resultados quando combinada a mostra o seu gráfico Natália mostra o seu gráfico rapidamente que o nosso tempo está curto as duas drogas então eu vou falar rapidamente os dois artigos que são os artigos que tem uma população masculina maior em torno de um terço da população dos estudos masculina então primeiro esse estudo o Sinfony com 1.300 pacientes sendo que um terço deles eram homens e que teve uma ele comparou tanto o placebo com a terapia combinada e o arolifenacina com a terapia combinada e que a gente vê uma diminuição importante dos episódios nesse gráfico de baixo dos episódios de incontinência então os pacientes que tiveram uma queda de pelo menos 50% dos episódios de incontinência bem maior no grupo que fez uso da terapia combinada do que monoterapia ou placebo e no gráfico de cima pacientes que conseguiram zerar episódios de incontinência e o outro estudo que eu queria comentar esse estudo o Siner o Siner que justamente também apresentou no gráfico de cima uma diminuição expressiva do número de episódios de urgência em 24 horas e no gráfico de baixo a diminuição da quantidade de mixões em um dia que também foi mais importante nos grupos que fizeram terapia combinada quando comparado ao placebo ou a cada um deles em monoterapia então o que os estudos mostram justamente que tem a melhora de terapia combinada e também mostram que não houve aumento dos efeitos adversos quando combinada as duas drogas então volta esse slide aí achei interessante esse gráfico mostrando aqui que você tem da mirabegrona isolada com associação do efeito sinérgico ganho aí de quase um pouco mais de 5% 10% no efeito da medicação então conheci esse trabalho apesar de ser um pouco antigo achei interessante mostrar aqui tá bom vamos vamos para o próximo tira a sua apresentação e vai que eu vou por a minha quer que eu sigo aqui professor? não não bom então eu vou falar um pouquinho sobre o destaque do armazenamento a gente tentou mostrar dois casos aqui os especialistas já disseram pra gente que a gente estava errado então ficou meio chato mas vamos lá eu vou falar uma série de números que eu achei muito interessante então o Lutz é uma síndrome muito complexa como todos conhecem mas predominantemente nos nossos pacientes nós temos pacientes com sintomas de bixiga hiperativa onde tem hiperatividade pacientes obstruídos né e a coexistência desses 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 fenômenos isso gera um espectro de sintomas né que varia do armazenamento que envolve o armazenamento e o esvaziamento mas fica uma uma pergunta né o que o que é mais importante o que é mais frequente o que gera menos insatisfação sintomas de armazenamento ou sintomas de esvaziamento para responder essa pergunta acho que o estudo Brasil Lutz trouxe dados interessantes e aqui primeira informação é a frequência de sintomas a prevalência de Lutz na população brasileira é de 75% na pior das hipóteses eles usam eles usam duas definições menos da metade das vezes e mais da metade das vezes pelo menos um dos sintomas de Lutz então na pior definição o global é de 75% e é mais frequente em homens e mulheres do que em homens mas é pouca diferença esse dado é colaborado por um estudo da Polônia que é agora do ano passado também mostra um número semelhante com 70% da frequência de Lutz então nós estamos falando de um sintoma da maior relevância na população brasileira e mundial e quando a gente avalia a prevalência específica a gente vê que o Storjong que é o sintoma só de armazenamento responsável por 20% nos homens e 36% nas mulheres então é o sintoma mais frequente e se a gente pegar aqui embaixo o sintoma de armazenamento com mais alguma coisa armazenamento mais esvaziamento armazenamento mais pós-miccional ou todos 34% dos homens tem isso e 40% das mulheres tem isso então o sintoma de armazenamento ele merece muito destaque porque ele é muito frequente e na Polônia é a mesma coisa 30% nos homens e 29% nas mulheres então é muito muito frequente e qual é o impacto disso na qualidade de vida o impacto do Lutz é grande ele leva lá o que ou para maior que 3 35% dos homens consideram a vida insatisfeita insatisfeita infeliz ou muito infeliz no score de qualidade de vida e 42,9% das mulheres também tem esse prejuízo então temos um global de quase 40% desses 75% que referem que a sua vida está vamos dizer muito prejudicada pelos sintomas em relação à frequência dos sintomas o mais frequente os campeões é o aumento da frequência e a noctúria esses foram os mais relatados no no Brasil Lutz tanto em homens quanto em mulheres o aumento da frequência e a noctúria aliás o aumento da frequência em homens é 27% e as mulheres um pouco mais 32% a noctúria em homens 27% e mulheres 32% também então dois sintomas de armazenamento que são campeões no relato espontâneo pelos pacientes e se a gente pegar qualquer sintoma do domínio de armazenamento a gente vai ver que metade 55% dos homens tem e 76% das mulheres tem então o sintoma de armazenamento ele é mais frequente do que sintoma de esvaziamento e se a gente tentar fazer uma avaliação entre o tipo do sintoma e a intensidade do incômodo a gente vai ver que todos os sintomas e uma constante aqui que é a constante de perso onde quanto mais próximo do 1 pior é então nos homens o campeão foi a enurese noturna nas mulheres que também que é um sintoma de armazenamento e nas mulheres foi principalmente a perda de urina durante a atividade sexual mas a perda de urina e a noctúria também estão valores muito altos que também são sintomas de armazenamento então a gente vê que o sintoma de armazenamento não só é muito mais frequente quanto ele é mais associado com o incômodo o que reforça ainda mais a sua importância de ser valorizado e se a gente começar um outro desdobramento do estudo Brasil Lutz com a repercussão da procura por tratamento e recebimento de assistência a gente vê que apesar de incomodar muito só 30% dos homens procura o tratamento e 36,8% das mulheres procura o tratamento muito baixo visto que o incômodo na qualidade de vida o impacto na qualidade de vida é grande e os fatores que influenciam a busca pelo tratamento é o jato fraco aumenta a frequência de esvaziamento no homem e esses outros nos mulheres aqui não tem correlação a procura do tratamento não tem correlação entre o sintoma de armazenamento ou desvaziamento mas quando você avalia quem recebeu o tratamento só 22% dos homens receberam só 28% das mulheres receberam e os sintomas que tiveram associação com o recebimento do tratamento são exatamente sintomas de esvaziamento que são menos frequentes que é o esforço micrissional e o esvaziamento incompleto nas mulheres o jato intermitente jato espalhado e urgência os dois primeiros de esvaziamento e o último de armazenamento então você veja que coisa interessante o sintoma que mais incomoda é o de armazenamento mas o que mais influencia no paciente receber tratamento é o sintoma de esvaziamento é óbvio que nas mulheres não foi significativo estatisticamente mas no homem foi então parece-me que o sintoma de esvaziamento é o que impele o médico a tratar o paciente apesar do de armazenamento incomodar mais e se você avaliar a satisfação do paciente com relação ao tratamento a maior causa 30% dos homens insatisfeitos ficaram insatisfeitos com o tratamento e 28% das mulheres ficaram insatisfeitas com o tratamento e o que influenciou na insatisfação foi justamente o sintoma de armazenamento aumento da frequência no homem urgência e na mulher aumento da frequência urgência e a sensação de esvaziamento incompleta então o sintoma de armazenamento é mais frequente incomoda mais e tem mais associação com insatisfação ao tratamento justamente porque provavelmente ele é subtratado visto que os sintomas de esvaziamento que tem mais relação com o recebimento do tratamento mas o que dizem os guidelines sobre tratar o sintoma de armazenamento bom, eles dizem óbvio que foi falado na reunião que deve ser oferecido toda recomendação forte se você tiver lutos de moderado para cima usar o antimuscarínico roagonista beta 3 e associação de alfa-bloqueador com o antimuscarínico quando tem os dois os dois grupos de sintomas então está tudo muito bem fundamentado tudo muito bem embasado mas mesmo assim o estudo Brasil Lutz mostra que não é a forma como está sendo feito né e isso gera então essas conclusões que eu enumerei o Lutz tem alta prevalência na população brasileira tem predomínio nos estômios de armazenamento com grande prejuízo na qualidade de vida mas apesar de tudo isso a baixa procura por tratamento a forte associação entre os sintomas de esvaziamento e receber tratamento no homem apesar do armazenamento ser mais frequente a forte associação entre a insatisfação ao tratamento e o sintoma de armazenamento então isso mostra que o médico tem uma certa relutância né em usar o antimuscarínico com o agonista beta 3 e por isso que o título da aula que o armazenamento merece destaque porque ele é mais frequente ele incomoda mais e ele tem mais chance de insatisfação muito obrigado a todos alguém tem alguma alguma pergunta uma consideração eu tenho Joano tudo bem? eu tenho Joano ok a gente está falando de armazenamento né e nós sabemos que o grande o pilar do problema né tem tem o problema problemas centrais e problemas que são consequência de problemas centrais no paciente prostático essencialmente ele está relacionado a obstrução então uma vasta maioria desses pacientes tem problemas de armazenamento em função de obstruções correto? e a obstrução ela é progressiva habitualmente então no primeiro caso eu perdi um pouco mas acho que vale a pena discutir ou falar sobre mesmo que objetivamente que a gente não pode perder de vista a necessidade do tratamento da causa de eventual sintoma né de armazenamento então no primeiro caso por exemplo eu pensaria em tratar a próstata visando minimizar resolver o problema de armazenamento dele porque uma coisa é quando você usa o tratamento de primeira linha direcionado para a glândula para a próstata e você tem bom resultado outra coisa é quando você não tem isso pode ser reflexo não somente do componente vesical mas do tratamento ineficiente da obstrução que culmina com manutenção de reflexos na bexiga então talvez vale a pena um comentário em relação a isso e não perder de vista qual é o foco do problema mas deixa eu falar a gente vai começar a subtratar a obstrução e começar a dar fazer a bexiga ter maior capacidade maior complacência para eu compensar uma obstrução mal resolvida clinicamente mas você falou uma informação no começo da sua fala que no homem o mais frequente é a obstrução e tudo vem da obstrução então Léo eu discordo diametralmente do seu comentário acho que você está voltando ao passado com o conceito de prostatismo e você está retrocedendo numa causa que já foi muito explorada sobre a valorização da bexiga e essa reunião tem outro propósito eu fiz todas essas colocações para dizer para você o seguinte não se pode esquecer da chance do problema de armazenamento ser consequência do sub-tratamento da obstrução eu concordo plenamente mas eu acho tem em mente que problemas de armazenamento podem ser consequência de sub-tratamento de obstrução então quando é que nós temos que olhar para isso e se isso faz sentido então eventualmente nós estamos persistindo com problemas de armazenamento por sub-tratamento ou tratamento sub-ótimo de obstrução quando como identificar isso quando então essa é a questão legítima preocupação mas o estudo Brasil Lutz que eu acabei de apresentar mostra que esse destaque no esvaziamento que você está querendo ele não é necessário porque ele já existe então o esvaziamento mas isso não é na evidência para isso não é evidência para para embasar eu quero falar você vê que a mulher não tem próximo tem sintomas iguais de armazenamento você está totalmente na contramão da ciência exatamente não professor mas eu estou falando o seguinte você está perdido tudo bem não é não nós estamos falando de medicina baseada em evidência mas isso que eu acabei de apresentar é medicina baseada em evidência vamos parar aqui não 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 calma 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 não ficar não vamos conversar falar sobre as evidências mas existe outros fatos não tem argumento olha as mulheres é isso que eu estou falando quais são os fatos ponha óculos os sintomas das mulheres Léo os sintomas das mulheres isso é evidência suficiente então para você tratar os homens é por extrapolação de mulher assim tudo bem eu acho que a discussão é saudável acho que não pode apelar entendeu eu acho que a situação é saudável e nós temos que manter o respeito entre nós e nesse contexto saudável e respeitoso o que eu quero colocar é que existe a possibilidade de em parte dos pacientes sintomas de armazenamento serem ocorrerem em função de sub-tratamento de obstrução só isso não falei de percentual não tem evidência robusta sobre isso também mas é uma questão a ser considerada tá bom tá bom vamos finalizar doutor Cássio tá com a palavra eu agradeço muito aí as contribuições de todos achei muito interessante essa reunião fazia tempo que nós não tínhamos um debate de ideias assim mais acalorado acho que isso é ótimo para a nossa reunião me faz lembrar um pouco do passado é eu acho que é difícil mesmo Leonardo a gente ter as coisas estanques porque a população está envelhecendo e aí nós temos duas coisas ocorrendo ao mesmo tempo todo o envelhecimento vesical e o processo obstrutivo não existe certeza ainda nessa área mas é é é um bom debate talvez eu gostaria de ter mais tempo para esse debate se se seguir aqui podemos até organizar um ponto contra ponto ou um crossfire futuramente eu aceito eu aceito o desafio eu aceito o desafio acho que seria muito interessante ótimo legal finalizando a reunião eu gostaria de agradecer o apoio das delas acho que a Mônica ainda está presente aqui agradecer muito ao Ivan que preparou casos muito interessantes muito ilustrativos com um audiovisual muito bem feito agradecer a condição do Juliano e convidar todos para a nossa próxima reunião na semana que vem certo? uma reunião que terá como tema iuro-oncologia e será comandada pelo professor Fernandes muito bom dia a todos bom trabalho bom dia tchau bom dia bom dia obrigado a todos bom dia a todos obrigado tchau tchau professor Carlos o senhor está me ouvindo? estou oi a Marina eu estou aqui de Uronicamp posso só falar com o senhor